Vamos, velho. Vamos, gente. Vamos levar isso aqui, hein. Nunca joguei nele, gente. Será? Será? Esse mapa é bom, esse mapa é bom. Sempre tem a primeira vez, velho. É, coloca todo mundo na armadura aí já, senão morre, velho. É, Nicolás, vacilão. Você tá jogando sem armadura. Nossa, gente, que loucura. Quando que você viu isso? Quando? 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 Como que você tava sem, velho? Ô, vamos pra ilha do outro lado ali, Mike. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos, pega o navio aí, velho. Tô indo, velho. Pega o navio aí, velho. Pega o navio. Vai, Mike. Vai, 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 vai. Dá cobertura, velho. Dá cobertura. Ó, Flash, Mike, olha. Cuidado. Ô, velho, não faz isso, Nicolás. Nossa, nossa. Que vacilão, gente. Aí, aí, aí. Vamos. Vai, vai. Vai. Tem um cara olhando. Foi. Uuuh, coisa... Uuuuh. Vem, ó, eu coloquei metade das maçãs douradas ali. Eu peguei tudo. Mentira, eu vou pegar só... Ó, vou colocar uma bota de ferro aí, velho. Ih, velho. Ah, eu tô cansado de morrer. Vou morrer. Ah, quem pegou a madeira aqui? Tô indo pra outra, velho. Tô indo pra outra, hein. Ó, o cara pegou tudo aqui, gente. Ó, o cara. Ih, rapaz. Que... Não, velho. Não chama atenção, velho. Chama atenção, ó. Ah, ele pulou. Ele foi pro meio, ele foi pro meio. Tá falando sério? Chegou, chegou, chegou. Uou, aí sim, hein. Pega as flechas, pega as flechas. Boa. Vamos pra outra ali, Ana? Ó o cara lá no meio. Ó o cara lá no meio, ó, no meio lá. Ó, onde? Sai da frente, sai. Lá, vem. Lá no meio. Ah, já foi. Tá muito bom, hein, velho. Dá cobertura, Nicolás. Tava certinho, velho. Tava bem certinho. Dá cobertura, hein, Toss? Sai da frente, Ana. Sai da frente, Ana. Vai mais um pouco, hein, Mike. Vai mais um pouco, hein, Mike. Aê, gente. Ô, Nicolás, tá de sacanagem, né? Não, deixa. Ó. Ó, ainda te ajudei. Tem alguém aqui, velho? Não tem ninguém aí, velho. Vou fazer flecha aqui. Faz ele, faz ele. Ah, precisa de madeira, velho. Ô, tem aqui, ó. Um monte de item, velho. Um monte de item. Eu vou pegar todos os ovos. Os caras lá no meio. Isso aqui é ovo? Hã? Hã? Beleza. Tem diamante aqui, não? Não, não. Caraca, hein. Você viu isso, Nicolás? Ah, sequência, não foi? Os caras são todos vacilam, hein, gente. Olha que loucura. Deixaram um peitoral bom aqui pra mim, ó. Pega aí, ó. Eu tô falando sério, ó. Como é que eu tenho uma calça melhor pra você? Joga pra mim, então, é. Ó o cara ali no meio, gente. Eu queria derrubar ele, pelo amor de Deus. Ah, meu Deus do céu. Uuuu. Eu quase caí. What the fuck? Você é louco, cara? Foi, gente. Foi. Ó, o lá na esquerda, Alan. Na esquerda, velho. Na esquerda, o cara lá em cima. Aquele eu não vou conseguir derrubar, velho. Ih, velho. Alguém me dá bloco aí, que eu vou fazer bloco pro meio, velho. Ah, tem bloco aqui, ó. Boa, tô indo. Filhão. Cadê as flechas, gente? Roubaram tudo. Roubaram tudo. Eu tô indo, hein. Eu vou ir pra aquela outra ilhazinha ali, velho. Eu vou me... Mentira, gente. Fica aqui no meio. Vamos ficar aqui no meio? Vai ser proteção. Pera aí, Mike. Eu já vou, Mike. Só me espera um pouco, velho. Ai, meu Deus do céu. Caraca, isso que tá difícil, hein. Você vai morrer, Mike. Você vai morrer. Não vai morrer, não, velho. Ô, Nikos. Um vai, um de cada vez, gente. Ah, eu vou ir também. Tô nem aí. Eu fui, eu fui. Os caras tão tudo ali, velho. Ali aonde, Mike? Aqui, ó. Eles levaram a mesa pra lá, ó. Ô, Alan, vem, velho. Cadê você? Tô aqui, ó. Ah, tá. Vamos quebrar aquilo. Quebra a mesa deles, velho. Quebra a mesa deles. Olha pra trás, olha pra trás. A mesa não quebra, velho. A mesa não quebra. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, velho. Olha ali, o cara tá vindo, Mike. O cara tá vindo, hein. O cara tá vindo? Vai, ele tá cheio de diamante. Vou correr, meu. Vamos esconder aqui, meu. Tá nem aí. Não, mas daí a gente vai ficar sem olho pra ir pra lá, velho. É verdade. Olha, tá jogando ovo aqui. Ah, tá jogando ovo. Caiu! Quase caiu. Deixa eu ver aqui, velho. Gente, cadê o carinha lá de diamante, full diamante? Tá lá no outro lado. Essa partida tá meio esquisita, né? Tá. Eu vou tentar chegar ali por trás, hein, velho. Vamos distrair eles, Alan. Joga água aí, Alan. Joga água aí. Eles têm água. Ficou jogando água aí, né? Eu quero morrer. Distrai eles, gente. Alan, distrai eles, velho. Coloquei água aqui, Niklas. Ah, distraí como, velho? Distraí, velho. Jogando flash, sei lá. A flash acaba um dia, né, Mike? Sim. Quem desceu na água, velho? Ô, Niklas. O que é isso, meu cara? Calma aí, erros acontecem. Erros acontecem, gente. Ficou aqui, velho. A maria tá me levando. Boa, Alan. Boa. Valeu, valeu, valeu. Vai. Os caras tão se tacando fogo lá, gente. Ó, os TNT lá, velho. Vou explodir. Pode ver. Isso, velho. Eles são os vacilos mesmo. Vai, velho. Eles tão fracos, velho. Continua o bombardeio, velho. Continua, continua, continua. Sai da frente, Niklas. Ó, mais TNT, velho. Mais TNT. O que é aquilo, velho? Os caras tão se matando, velho. Partido é estranho, né, gente? Olha só. Muito, velho, muito. Olha lá, acertei. O cara se matou. Ah, acabou minhas flash, gente. O time vermelho se matou todo, gente. Gente, vamos... Alan, vamos pular lá, velho, com o olho, velho. Consegue? Eu tô junto com você, hein, Mike. É, eu vou dar a volta aqui, que o Mike fez o caminhãozinho. Ah, não. Ah, Mike vacilo. Eu joguei o olho, velho. Ah, não. Joguei o olho. Ah, agora a gente já ficou. Putz. Não deu, velho. Não deu. Não, ó. Você não se mata, não. Ai, achei. Boa, velho. Boa, velho. Mais um, mais um, mais um, mais um. Não, velho. Vai, Niklas. Corre, Niklas. Não tem água. Corre, Niklas. Boa, Niklas. Nossa, velho. Caraca, que estratégia perfeita, velho. Você matou, né, velho? Mas fui eu que fiz o caminho, vacilo. Nossa senhora. Caraca, os caras não... Claro que vamos outro, velho. Os caras não... Então calma aí, gente. A gente não admitem, gente. Não admitem. Calma aí, então, né, gente. Calma aí. Então tenha calma. Direita, não tem nada. Não, direita, calma. 2, 4, 3. Não, 2, 4, 3. Começou a pressa do outro. 2, 4, 3 aonde? Ali, velho. Ali, que time, gente? Que time? Time verde. Verde. Verde, verde. Foi no verde. Tá cheio, tá cheio, gente. Como tá cheio, velho? Azul, 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 azul. Azul, azul, azul. Azul, tá cheio, velho. Azul, Mike. Foi. O cara só tem nós três e tava cheio o time, velho. Meu Deus. Puta, Nicolás. Faz parkour aí, Nicolás. Faz aí, Nicolás. Chega mais, velho. Parkour aqui, ó. Ô, louco, meu. Ô, louco, bicho. Foi. Que parkour é isso, gente? Que parkour é isso, hein? O que que fala essa plaquinha? O que que fala? Ah, tá. Parkour. Parkour enquanto você espera, velho. Vai lá, velho. Tem que fazer, né, velho. Três segundos, gente. Três segundos. Vai, vai. Pega tudo aí, velho. Foi. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero que aqui tá fé a coisinha, hein? Cadê você? 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 Gold, velho. Gold, velho. Gold, velho. Tô descendo. Foi, foi, foi. Aqui, ó. Aqui, ó. Pega a maçã aí. O Mike lá, ó. Pega a maçã. Aonde? Tem mais diamante. Ai, tá descendo aqui, velho. Eu tô pegando diamante pra fazer, velho, a minha coisinha. Os caras já tão lá no meio. Como assim, gente? Pega a maçã aí, ó. Vou te tocar duas. Eu já tenho duas. Eu já tenho maçã, velho. Ah, eu não vou dar pra ninguém também. Dá aqui, Nicolas. Dá uma maçã pra mim, velho. Aí, valeu, valeu. Aí, o Mike chorou, hein? Nossa, what the fuck, velho? Pô, hoje vocês estão frenéticos, hein, gente? Que isso? Pega, pega. Beleza. Ah, não tem stick, velho. Eu quero stick. Vou pegar na arvorezinha. Os caras vão lá no meio, velho. Como assim? O negócio é fazer com calma as coisas, velho. Será? Vamos fazer com calma pra ver se dá certo? Vamos. Beleza. Júlio, vamos pegar uma espada de diamante pro Nicolas, velho? Vamos. Tem aqui embaixo, hein? Só cavar embaixo que tem. É na casa dele. Na minha já esgotou o diamante. Ô, Nicolas, quando for jogar ovo, joga todos, velho. Eu só tinha uma. Eu também tenho um só. Que triste, velho. Tem flecha, ó. O que você precisa? Eu tenho pena. Pena de galinha? Pena de quem, Nicolas? Aham. E tem pederneira. Eu preciso de pederneira. Eu tenho uma só. Sério? Joga na hands aí, velho. Qual espada que você tem, Nicolas? Tem uns caras tretando lá, velho. Pedra, pedra, velho. Pega essas aqui, ó. Oh, meu Deus. What the fuck? Pega essa espada, Nicolas. Usa a espada de guerra, velho. Que isso, Nicolas? O Nicolas tá assustado, velho. Relaxa, velho. Vou pegar os diamantes pro Nicolas lá, velho. Vamos lá, velho. Vamos lá que eu vou te ajudar. Pega a madeira, Mike. Eu tenho já, velho. Eu tenho já. Ah, você tem já? Tenho. Gente, eu tô com medo dos caras aparecerem aqui. Olha os caras lá se batendo, morreu. Gente, é só o time amarelo que vai ficar vivo, hein. Será, velho? Sim. Aí, já fiz a espada pro Nicolas, velho. Sério? Vem lá, sobe, sobe. Ah, maravilha. Todo mundo tem espada de diamante, então? Toca, 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 toca. Cadê, velho? Cadê os caras, velho? Tá todo mundo morto. Só tem o amarelo, velho. Nossa, a gente ficou aqui construindo de boa, velho. Vamos caçar esse cara aí até a morte, velho. Vamos. Cadê a bússola, velho? Tô indo, velho, tô indo. Dá cobertura, gente. Eu acho que ele tá no meio, hein. Eu acho que ele tá no meio. Cobertura de chocolate, velho? Adoro. Que loucura, hein. Vou jogar meu olho lá, velho. Será, velho? Eu tô indo aqui de boa. O que tem aí, Nicolas? Fui. Tô lá no meio, hein, velho. O cara tá aí, velho. O cara tá aqui, velho. Não, não, não. Morre. Ah, me ajuda aí, gente. Tô indo. Ah, o cara vai morrer. Nossa, cara. Nossa, cara, cara. Porra, velho. Não deu tempo de... Nossa, sim, ó. Será que vai ter a terceira vitória seguida? Será que vai ter a terceira vitória seguida daqui, velho? Olha esse time, velho. Esse time hoje tá funcionando, hein, velho. Vamos lá. Vamos lá tentar achar uma sala bem onde a gente achou as outras já, velho. Peraí, 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 peraí. Team Skylar. Que isso? Cadê? 2, 4, 3. 2, 4, 3. 2, 4, 3. Nossa, isso não foi combinado aí. Team verde. Vermelho. Vermelho, vermelho, vermelho. Verde, tá cheio, tá cheio, tá cheio. Vermelho. Vermelho. Boa, rapaz. Fui. Ah, mas agora eu vou, velho. É que é... Eu vou completar esse parkour. Eu vou completar esse parkour. Eu vou completar esse parkour. Ó, ó o Nicolas paradinho no primeiro. Caiu. Porra, Nicolas, me ajuda aí, velho. Ah, não, é fácil. Aí você ficou olhando ali eu fazendo os... É muito engraçado, velho. Vai, Nicolas, vai. 3, 2, 1, foi. Foi. Caraca, já tem diamante aqui. De nada, de nada. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Flash pra mim, olha lá. Faz aí flash pra mim, olha lá. Você tem item aí? O que que você tem? Eu não tenho, velho. Ah, eu não sei que é diamante. Por que que você não tem, velho? Por que que você não tem, velho? Diamante. Aqui, outro diamante, velho. Beleza. O cara já se suicidou. Coitado, velho. Coitado. Acontece, né, velho? Ó, não tem nada. Não acontece. Vem cá você, velho. Tô aqui, já. Coloquei a amardura. Pega aí, ó. Pega aí, ó. A amardura? Pega aí, joguei aí. Joguei mais aí, ó. Beleza, beleza. Calma. O cara nem colocou a armadura ainda, velho. Gente, os caras vão se... A gente tá, tipo, querendo... É tipo... A gente tá só esperando os caras se matar e atacar, né? Olha. É uma estratégia interessante, hein? É, o duro que pega pouca gente e viva, né, velho? É, beleza. Nossa, por pouco que eu não acertei. Eita, mas calma, é aqui. É mentira. É mentira. Você fez uma espada de diamante pra mim? Mike, olha. Você quer uma espada, velho? O que é isso eu acho aqui, ó? Nossa, eu acertei. Que mentira, trajetória. Pega aqui tua espada, Nicolas. Aonde que tá você? Aqui, ó. Vai, vai. Aonde, Mike? Acertei, caraca. Aqui, ó. Pega aí. Joguei, velho. Boa. Vamos, 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 gente. Cadê eles? Tão tudo no meio, velho? Vamos esperar, gente. Vamos esperar, vamos esperar. Ah, vamos indo, gente. Vai, deixa eu indo. Sai da frente, Nicolas. Não fica na frente, Nicolas. Vai, vai, vai. Não fica na frente. Vamos lá. Terceira vitória, hein, gente. Não quero ver ninguém caindo aí. Beleza, velho. Vamos, Mike. Para, velho. Vou jogar o olho lá no meio, velho. Dá cobertura, gente. Tô lá no meio, velho. Tem um cara aqui, ó. Cadê o cara, velho? Preciso de uma armadura boa. O cara sumiu, gente. Ah, ele tá ali em cima. Cadê ele? Vem, Mike. Vem, Mike. Ele subindo ali. Derrubei. Vamos, 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 vamos. Corre, corre, corre. Vamos. Cadê ele, velho? Cadê, 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 cadê? Ele subiu? Ele das peças subiu, velho. Olha os caras de amarelo aí, gente. Olha os caras de amarelo. Não sobe, gente. Pelo amor de Deus. Eu tô aqui. Eles vão me atacar. Tô vendo, tô vendo, Nicolas. Ai, caraca. Como que eu não derrubei ele, gente? Ah, fala sério, velho. Vem me ajudar, Nicolas. Tem mais um azul aí em cima, velho. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ó, lá em cima, tá vendo? Calma. Tem maçã, Mike? Tenho. Boa. O Nicolas tá subindo atrás dele, velho. Que isso? Nossa senhora. Olha o cara lá, velho. Vamos, gente, vamos. Eu vou fazendo bloco aqui, velho. Tá, tem dois verdinhos e dois azuis, velho. Tem um cara lá. Ih, velho, mas tem gente que eu não tô achando, hein. Ô, gente, aqui em cima não tem ninguém. Ó, os de verde lá. Tem que, tá aqui, ó. Ele tá com uma flecha encantada, velho. Ih, o cara caiu, velho. Cadê? Cadê? Ele derrubou lá de cima, velho. Ah, se isso não... Cuidado, Nicolas. Atrás, atrás, Nicolas. Atrás. Atrás. Derruba ele, Nicolas. Derruba. Boa, Nicolas. Eu me matei, mãe. Ui. Ah, não. Ó o cara ali, velho. Que isso? Nossa, ele te matou também. Ah, não, velho. Vai, Alan. Tô aqui em você, ó. Ai, que azar, velho. Ah, que susto, velho. Que isso? Pois é. Ah, a mesma coisa. Aham. Ele tá com knockback ali na coisa. Caraca. Esse cara tá o bichão, velho. Cara, mas fomos bem, hein. Fomos bem, velho. É, não deu pra... Olha lá. Jogou ele lá em cima. Vai pegar de surpresa, verdinho. Não vai. Caiu ali embaixo. Cadê o verde, velho? Cadê o verde, coitado. Orra, os caras jogam bem, velho. Você viu o que ele fez ali, Alan? Não. Ele pulou lá do alto. E pra não perder vida, ele colocou água no chão, velho. E já tirou. Ah, sim. Caraca, velho. Esses dois aí mandam bem, velho. Pior que vai demorar essa briga aí, velho. É. Mas o cara tá quase inteiro de diamante, velho. Tá mesmo? Caraca. Mas o cara que me derrubou, velho. De verde ganhou. Porra. De verde vai ganhar. Com certeza. Na verdade, a gente se atrapalhou, porque a gente foi cada um pra um lado, velho. Não, eu tava com o Nicolas ali, velho. O Nicolas matou o maluco, só que tinha um outro vindo por trás, velho. Sim. Aí tinha aquele azul ali. É, foi o azul que matou eu e o Nicolas. Ele pegou por trás com o knockback. Já era. Caraca. Foi frenético, velho. Foi frenético. É. Eu tô assistindo a batalha aqui, velho. Tá uma batalha. Eu também tô, velho. Quero ver que fim vai dar isso aqui, hein. Não, vê aqui. Isso tá... Eu tô com a câmera no Smash, velho. Bem pertinho dele, vamos ver. Eu também. Mas ele vai ficar escondido? Qual é que é? Ah, tá. Vou pegar a bola de neve lá. Bola de neve tira dano, será? Acho que não. Uia, rapaz. O interessante seria no knockback com o arco, né, velho? É. Ó, agora ele foi, hein, velho. Foi, agora ele foi com sangue no olho, velho. O que ele vai fazer? Vai subir por onde? Ah, tá pegando os itens. E o outro vai pegar de surpresa. Só veja. Ah, não vai, velho. Não, o verde vai ganhar. Matou, matou, matou. Agora ele vai ganhar. Ah, o verde não vai ganhar, velho. Acho difícil, hein. Qual posso no verde? Eu tô torcendo pro verde, mas acho que o azul vai levar. O azul, o azul só se empurrar ele, velho. Mas acho que na porrada não vai, não. O verdinho tinha que subir lá, velho. Ah, o perigo de subir lá é pouco, né? O verdinho é bem... Eita, não foi ainda. Cadê ele? Ó, o cara tá... Ah, ele tinha aumentado ali. Rapaz, hein, quem diria que tinha aumentado ali. Ratinha, né? Ratinha, né? What? Ih, foi! Ih, velho! Ih, rapaz... Ih, já era. Nossa, velho! Que loucura! O cara quase voltou, gente. Aham. Mas então você precisa falar que tenham gostado, né? Falou, Nicolás. Falou, Alan. Falou, galera. Até a próxima. Falou!